Dia decisivo para o funcionalismo do Paraná. O governador Beto Richa voltou atrás e retirou o projeto apelidado de pacotaço da Assembleia Legislativa. Mas o clima foi tenso durante toda a tarde. Daqui a pouco nós vamos ter as informações de Curitiba. Aqui em Londrina, o movimento grevista manteve-se no clima Ver para Crer. A reportagem é de Vitor Struck. Os grevistas lotaram as galerias da Câmara de Vereadores. O descontentamento com os deputados estava estampado nas faixas e cartazes. Durante a sessão, eles souberam da decisão do governo de suspender a discussão do pacote de medidas que provocou as paralisações e protestos. Entendemos que é uma pequena vitória, uma vitória de uma pequena batalha, mas que a guerra, a disputa ainda não está vencida. Por isso, nos manteremos vigilantes em greve geral e total e convocamos a todos os servidores para estar conosco amanhã engrossando a greve até que esses projetos de lei sejam definitivamente retirados da Assembleia Legislativa. O presidente do sindicato, que representa os professores da UEL, o EMP e o Nespar, lamentou a violência contra os trabalhadores na Assembleia. Ele criticou a formação da Comissão Geral. Ouvi dizer que, na verdade, não há nenhuma Assembleia Legislativa do país. Na verdade, isso é imoral, é inconstitucional. Porque, veja bem, a previsão de Comissão Geral significa atropelar um processo legislativo normal, os trâmites normais de um processo legislativo. Os professores devem continuar com as manifestações. Eles tiveram o apoio da Câmara de Vereadores de Londrina, que garantiu a criação de uma comissão para argumentar com o governador. Eu acredito que já para a semana que vem, porque nós temos aí o carnaval, a partir de quarta-feira, eu acredito que já possa ser montada essa comissão, o pessoal já possa ir para Curitiba e, logicamente, mobilizar politicamente ao máximo para que possamos ter bons resultados em relação a essa presença mais ativa da Câmara Municipal. O presidente da Câmara sugeriu que o Legislativo Municipal de Cidades Vizinhas faça o mesmo.